Superior Tribunal de Justiça possui precedentes importantes estabelecidos como jurisprudência sobre a rescisão unilateral de planos de saúde no país. Os casos recentes de cancelamentos de planos de saúde individuais ou coletivos após decisões unilaterais das operadoras acenderam um sinal de alerta aos clientes, idosos e pessoas com condições especiais como o transtorno do espectro autista têm sido as mais prejudicadas pela decisão. Os poderes executivo e legislativo tiveram reações contra o procedimento e notificaram 20 operadoras de planos de saúde, além de instalar uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Dados da Secretaria Nacional do Consumidor revelam que entre abril de 2023 e janeiro deste ano, mais de 5 mil reclamações de usuários foram feitas após cancelamentos unilaterais de planos de saúde. A Samara tem dois filhos com autismo, o Isaac, de 10 anos, e o Carlos, de 14. E assim como outras mães no país, foi notificada pela operadora que o plano de saúde das crianças seria rescindido de forma unilateral e imotivada. Por e-mail, ela foi avisada que o serviço contratado para os filhos seria encerrado em 30 dias, mas na metade do prazo, o aplicativo passou a ficar inativo e os filhos receberam alta dos médicos pela falta de cobertura do plano de saúde, interrompendo o tratamento dos dois meninos. Uma liminar coletiva reestabeleceu os serviços. Mas com a notícia e a situação, veio o desespero da mãe. Aquilo ali, ele deixou a gente sem sono, ansioso, preocupado, porque o interrompimento de terapia dessas crianças, ela retrocede todo um tratamento que você já faz há décadas, né? Uma briga grande é eu, eu, Samara, eu me sinto impotente, né? Com as decisões unilaterais, famílias, associações e entidades representativas entram com pedidos de liminares coletivas no Poder Judiciário para reestabelecer a cobertura dos planos de saúde rescindidos pelas operadoras. Se tiver em dia o pagamento e o contrato está vigente e foi unilateral, essa pessoa deve procurar o Judiciário. Mas antes pode também mandar uma mensagem para a operadora dizendo que não tem interesse de sair do plano da saúde, que o seu filho está no tratamento. Porque se você manda isso e a operadora responde dizendo que nem assim vai continuar com esse autista, com essa pessoa idólica, com essa pessoa ainda em tratamento, é uma ilegalidade. Ao permanecer nessa ilegalidade, aí a pessoa deve ajuizar uma ação e já pedir que o magistrado tenha feito uma liminar, fazendo com que essa pessoa volte a ser cliente do plano de saúde e continuar o seu tratamento. No STJ, precedentes importantes sobre o tema foram definidos por ministros e turmas da corte, seja em relação aos planos individuais ou familiares e para os coletivos. Uma lei específica proíbe a suspensão ou rescisão unilateral de planos de saúde individual, a menos que haja fraude ou inadimplência por mais de 60 dias. E uma decisão em recurso especial do STJ também incluiu a modalidade familiar. Para os planos coletivos, o STJ entende que por falta de previsão legal, a rescisão unilateral e imotivada não se aplica a essa modalidade. Para o tribunal, o cancelamento de planos coletivos de forma imotivada só pode ocorrer após 12 meses de vigência mínima e com notificação aos usuários com pelo menos 60 dias de antecedência. Nas hipóteses autorizadas pela legislação, a rescisão por inadimplência não precisa de ação judicial segundo uma decisão da quarta turma, mas a notificação prévia ao usuário é necessária. Na terceira turma, os ministros consideraram contraditório quando uma operadora quis renegociar a dívida de um usuário após notificá-lo sobre rescisão do plano. Com isso, o colegiado decidiu pela manutenção do serviço do beneficiário.